O ensino da língua espanhola poderá se tornar facultativo no Brasil. A medida foi aprovada em 2016 com a implantação da reforma do ensino médio. Professores e estudantes têm se mobilizado para manter o idioma como obrigatório no currículo das escolas. É o movimento Fica Espanhol, que começou no Rio Grande do Sul e tem tido adesão de outros estados brasileiros. Em Londrina, o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, curso de letras espanhol, vai realizar um encontro para discutir o tema. As informações com o repórter Marco Antônio Barros. O encontro em defesa do ensino de espanhol no Paraná será realizado neste sábado, às 9 horas da manhã, na sala 102 do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, o CLCH. A professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, do curso de espanhol, Jace Carla Souza, é uma das organizadoras do encontro. Professora, o que será abordado durante o encontro? Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre a situação do espanhol aqui no estado do Paraná. Por isso, estão convidados professores que têm atuado com a língua espanhola aqui no estado e aqui na região, e também os nossos estudantes, assim como os professores que compõem já o nosso corpo docente aqui do departamento, no caso da área de língua espanhola. Quem que pode participar desse encontro? Ele é direcionado a qual público? Os estudantes, os estudantes do curso de espanhol, interessados nessa questão também, e principalmente os professores, os professores que têm atuado na rede. Porque nós pensamos nesse encontro justamente para ouvir esses professores, para saber das dificuldades que eles estão enfrentando em relação agora à questão do espanhol, que teve a sua demanda, digamos aí, diminuída por parte do governo do estado. Então, a gente quer ouvir esses profissionais que atuam com a questão da língua espanhola hoje. Professora, hoje, aqui no Paraná, qual que é o cenário atual do ensino da língua espanhola? O espanhol é uma língua que os estudantes optam, inclusive, muito no vestibular. É uma língua que a gente observa, principalmente no Paraná, que há uma relação afetiva, principalmente por conta da fronteira. Mas, infelizmente, é o que, em função da reforma do ensino médio, que a língua inglesa passa a ser obrigatória, e a gente teve a revogação de uma lei muito importante nessa reforma do ensino médio, que era a lei que garantia a oferta obrigatória nas escolas. O que a gente tem observado? As escolas estão retirando o espanhol, já que não tem o estímulo do próprio, digamos assim, do próprio governo. E é importante a gente ressaltar que, no caso da língua espanhola e de outras línguas estrangeiras, é a primeira vez na legislação brasileira que uma língua estrangeira passa a ser imposta. Porque, antes, a LDB previa que a comunidade escolar poderia escolher a sua língua. E a gente, pensando principalmente na questão do Paraná, que tem, por exemplo, comunidades ucranianas, italianas, alemã, elas não podem mais manter aquela língua, elas são obrigadas a tirar e colocar o inglês. Então, isso é muito importante de ser ressaltado também. Professora, quais ações o Movimento Fica Espanhol tem desenvolvido aqui no Paraná, aqui na região do Norte, no Paraná, para defender o idioma? Esse encontro, inclusive, é uma das ações, inclusive vai participar desse encontro, está junto conosco na organização AUNESPAR, o Campos de Apucarana, que também tem o curso de Letras Espanhol. As professoras, embora não tenham curso de Letras Espanhol na UEM, mas virão professores, porque lá tem o curso de Secretariado Executivo, então tem profissionais da área de língua espanhola, então elas vão participar também aqui desse evento. Então, os eventos que estão sendo realizados em algumas regiões, também é uma das frentes, digamos assim, para a gente poder mobilizar tanto os professores, como também a população, para que conheça sobre a realidade atual em relação às políticas linguísticas aqui no Paraná. Além disso, nós estamos procurando fazer uma conversa frente à Assembleia Legislativa, com os deputados, tentando sensibilizar esses parlamentares, para que possam nos apoiar, estamos tentando uma agenda com o secretário, para que a gente possa, então, discutir e debater essa questão aqui no Estado. Professora, na sua concepção, por que é importante manter o ensino da língua espanhola no currículo das escolas? Eu acho que qualquer língua estrangeira sempre abre, digamos, amplia a visão de mundo dos nossos alunos. Eu acho que, antes de falar só do espanhol, é importante que o espanhol é uma língua estrangeira. Então, eu entendo que o plurilinguismo, a pluralidade de cultura, isso deve ser inserido nas escolas. Eu acho que a língua espanhola, assim como outras línguas, elas abrem essa possibilidade. E pensando em especial na questão do Paraná, como eu comentei anteriormente, há esse interesse, esse contato, porque nós estamos em uma região de fronteira, a gente também, atualmente, como é sabido, a gente tem recebido estrangeiros, e muitos são oriundos de países hispânicos. Então, é uma forma de acolher também. Aqui, por exemplo, no município de Londrina, a gente tem alunos colombianos, venezuelanos, matriculados na escola do município. E há sempre essa dificuldade no acolhimento, esse conflito, digamos, linguístico, esses mal-entendidos linguísticos que sempre podem surgir. Então, saber, conhecer, é acolher também. Então, é muito importante, não só a questão da língua espanhola, mas a abertura para o ensino das línguas estrangeiras. E sem essa obrigatoriedade, digamos assim. Professora, gostaria de deixar um convite para o público participar do encontro no sábado. Sim, quero. É importante que ficam todos, então, convidados a participar desse encontro. Vai ser um encontro curto pela manhã, realizado apenas pela manhã. Nós também, nesse encontro, nós vamos fazer um questionário para sondar um pouco, para conhecer um pouquinho mais o perfil desse grupo. E o que eu gostaria, assim, também, de aproveitando, estender esse convite à população, é que curtam a nossa página do movimento Fica Espanhol no Paraná, hashtag Fica Espanhol no Paraná, no Insta, no Facebook, para conhecer também um pouquinho mais sobre esse movimento, conhecer um pouquinho mais dessa nossa luta, que é uma luta em função da pluralidade do ensino, e que todos os alunos daqui do Paraná, da educação básica, têm o direito de cursar a língua espanhola. Ficam todos convidados, então. Fica Espanhol no Paraná, Fica Espanhol no Paraná, Fica Espanhol no Paraná, Fica Espanhol no Paraná, Fica Espanhol no Paraná,